E aí, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, pessoal, eu estou trazendo a última parte da prova de Tibagi. Finalmente estamos finalizando esta prova aqui no canal. É uma prova com 40 questões que eu acabei dividindo em 8 vídeos aqui no YouTube, com 5 questões cada. Só que assim, é uma prova que apesar de extensa, e foi bem trabalhoso trazer esses vídeos para cá, foi uma prova que eu gostei demais, porque as questões falam sobre tudo, sobre vários assuntos importantes e muito cobrados nas provas de concurso de odontologia. Inclusive, neste vídeo aqui, nas questões de número 36 e 40 que a gente vai resolver, todas as questões são de código de ética e saúde pública, que são assuntos frequentes também, mas que por enquanto eu explorei pouco aqui no YouTube. Então, este vídeo aqui vai servir mais como um resumão sobre esses dois temas. E só antes de começar, eu queria te lembrar que agora eu tenho um novo canal no YouTube, tá, pessoal? Eu criei um canal secundário onde eu resolvo questões de concurso avulsas. Então, os vídeos lá, eles são mais dinâmicos, são mais curtinhos, mas está um conteúdo bem legal que com certeza vai te ajudar bastante nos teus estudos também. Então, clique no link que eu vou deixar na descrição para vir estudar comigo neste canal secundário. Mas agora, vamos para a primeira questão neste vídeo aqui, a nossa questão de número 36 da prova Etibagi, que fala sobre princípios do SUS. E é praticamente tu ir para uma prova de... É praticamente impossível, né? Desculpa. Tu ir para uma prova de concurso e tu não ver uma questão de princípios do SUS, né? Mas agora eu vou deixar aqueles 5 segundos na tela. Se tu precisar de mais tempo, tu pausa o vídeo. E depois a gente vai para o gabarito. Então, assim, pessoal, os princípios do SUS, eles se dividem em doutrinários e organizativos. E você conhecer quais são os doutrinários e quais que são os organizativos, já é algo muito importante, porque às vezes isso é questionado nas questões. Então, a gente vai ter 3 princípios doutrinários. A universalização, a equidade e a integralidade. Já em relação aos princípios organizativos, a gente vai ter a regionalização, hierarquização, descentralização, comando único e participação popular. E agora eu vou falar aqui, basicamente, rapidinho, sobre cada um desses princípios do SUS, para a gente chegar, aos poucos, na nossa alternativa correta. Eu vou começar pela universalização, que basicamente diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, né? Então, a saúde, ela deve ser garantida a todas as pessoas, independente de sexo, raça, ocupação e outras características sociais ou pessoais. E já a equidade é um outro princípio muito cobrado nas provas de concurso. E ela fala que a gente deve tratar de forma desigual os desiguais. Então, os serviços de saúde, eles devem oferecer mais a quem mais precisa, tá? E o objetivo deste princípio, através disso, é diminuir as desigualdades. E daí também, né? O último princípio doutrinário que a gente vai ter é a integralidade. E a integralidade, inclusive, é a resposta para a nossa questão, que é mencionada na letra D. A integralidade, pessoal, ela considera as pessoas como um todo. E ela tenta atender a todas as necessidades dessas pessoas, né? E por isso, na integralidade, é estabelecida uma integração de ações. Tenha sempre isso em mente, né? E essa integração de ações inclui promoção de saúde, prevenção de doenças, tratamento e até reabilitação, tá? E assim, na integralidade, a gente também tem uma articulação da saúde com outras políticas públicas, o que permite uma atuação diferenciada em diferentes áreas, atendendo as necessidades de cada uma dessas áreas. Então, os princípios doutrinários são esses. A universalização, equidade e integralidade. E já em relação aos princípios organizativos, eu vou começar a explicação aqui falando da regionalização e hierarquização. A hierarquização divide os serviços de saúde em uma hierarquia. Tenha sempre isso em mente também, tá? Então, a hierarquização divide os serviços de saúde em níveis de complexidade. Em relação à regionalização, esse princípio envolve um processo de articulação entre serviços de saúde que já existem, né? Visando aí um comando unificado dos mesmos. O que faz com que os serviços de saúde funcionem de uma maneira mais organizada, tá, pessoal? E além da regionalização e hierarquização, a gente também tem a descentralização e o comando único. E descentralizar envolve uma redistribuição de poder e responsabilidades entre os três níveis de governo, entre as três esferas do governo, né, pessoal? E essas três esferas vão envolver os municípios, os estados e a união. Então, isso aí também é algo que eu já vi ser cobrado em provas de concurso, tá? E o comando único, ele destaca que cada uma dessas esferas do governo é autônoma e soberana nas suas decisões e atividades em relação aos serviços de saúde, né? Claro, sempre respeitando os princípios gerais e a participação da sociedade. A participação popular, que inclusive é o último princípio que a gente vai estar vendo nesta questão, tá? Então, este princípio, ele fala que a população, através dos conselhos e conferências de saúde, deve auxiliar na formulação de estratégias, tomadas de decisão e até avaliar a execução das políticas de saúde, tá, pessoal? Então, repetindo aqui, tá? A participação popular ocorre a partir dos conselhos e conferências de saúde. Eu já vi isso ser cobrado em muitas questões de concurso. Mas, enfim, aqui a resposta correta para a nossa primeira questão vai ser a letra D. Vamos agora para a questão de número 37 da prova Etibagi, a segunda questão deste vídeo. Então, a nossa questão, ela fala sobre a lei 8.142. E esta é uma lei que é quase sempre cobrada nas provas de concurso e é de extrema importância que tu conheça pelo menos o texto base dela antes de qualquer prova, né? Ou pelo menos o objetivo desta lei que é mencionado na letra D. Então, a lei 8.142, ela dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. E pela terceira vez eu vou falar aqui para ti não esquecer, tá? A participação da comunidade é feita a partir dos conselhos e conferências de saúde. E, assim, uma outra lei que também é muito cobrada nas provas de concurso é a lei 8.080, tá? E esta lei, ela fala, né? Ela dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde junto com a organização e funcionamento dos serviços de saúde correspondentes. Então, basicamente, a lei 8.080 fala que a saúde é um direito fundamental do ser humano devendo o Estado prover as condições indispensáveis para o pleno exercício dos serviços de saúde, tá? E, além disso, essa lei também fala sobre o objetivo do SUS, realização de ações de saúde e até alguns princípios e diretrizes que fazem parte aí dos serviços de saúde públicos, tá, pessoal? Então, assim, lei 8.142 e 8.080 não pode ir para uma prova de concurso sem saber pelo menos o texto base delas, tá? Mas, agora, vamos para a terceira questão deste vídeo aqui. Na prova de processo seletivo que eu fiz, e eu fui aprovado, pessoal, foram cobradas duas questões de direitos e deveres do cirurgião dentista. É um assunto que muita gente deixa de lado ou só passa o olho, mas ele é de extrema importância, tá? E este tema pode fazer a diferença aí na tua nota final perante aos seus concorrentes. Eu sei que parece, neste vídeo aqui, que tudo que a gente está conversando sobre, eu estou falando que é essencial autoconhecer e tudo mais, só que é por isso que eu acho que este vídeo aqui, esta última parte da Prova Tibagir, é a mais importante de todas que eu estou trazendo aqui para o YouTube, tá? Mas, então, o que são deveres do cirurgião dentista? Os deveres são coisas que o dentista deve fazer para exercer a sua profissão com ética. E já, os direitos do cirurgião dentista são coisas que o dentista tem direito, né? Então, o próprio nome aí já denuncia isto. E, agora, na tela, eu estou deixando os deveres do dentista. Eu não vou ler cada um desses deveres e tudo mais, só que os mais importantes e os mais cobrados nas provas de concurso público de odontologia vão ser os deveres de número 6, número 9, número 13, que é o mais importante de todos, e o de número 16. E só lembrando que no Código de Ética estão registrados 19 deveres do cirurgião dentista, né? E já em relação aos direitos, o dentista vai ter 7 direitos descritos aí no Código de Ética. Esses direitos já estão aparecendo aí na sua tela. E os mais importantes, os mais cobrados aí que eu vejo nas provas de concurso são os deveres de número 3, 4 e 5, tá, pessoal? Então, caso você queira ler aí esses deveres, esses direitos com mais calma, novamente, recomendo que você pause o vídeo. Só que aqui, pra nossa questão, né, ela não chega a ser uma questão difícil, porque isso não vai ser um dever de cirurgião dentista que é mencionado ali na letra E, né? O não propugnar pela harmonia da classe. O dentista, ele deve sempre prezar pela harmonia da classe, né? Pela harmonia entre os dentistas. E já em relação às outras alternativas, o que é mencionado nas letras A, B, C e D, daí sim vão ser deveres fundamentais do cirurgião dentista. E eu gostei que essas alternativas resumem bem aí, né, esses deveres. Mas a resposta aqui para a nossa questão de número 3, de número 38 da Projeto Baggi, vai ser a alternativa E. Vamos agora para a penúltima questão deste vídeo aqui. E assim, pessoal, no Código de Ética Odontológica, são descritas várias infrações éticas que o dentista pode cometer. E essas infrações estão relacionadas com a equipe de saúde, com auditorias e experiências odontológicas, com o paciente, com documentação odontológica e até com sigilo profissional. Inclusive, o que é mencionado na letra A é referente a uma infração ética de sigilo profissional descrita no capítulo 6 do Código de Ética, como você pode observar aí na tela, tá? Então aí está todas as infrações éticas que podem ser cometidas a partir de uma quebra do sigilo profissional. É interessante ali, até o que é mencionado mais abaixo, que às vezes algumas informações podem ser reveladas a partir do precedente de justa causa. Como, por exemplo, quando a gente precisa fazer uma notificação compulsória de alguma doença, como, por exemplo, uma hepatite viral. E esta questão aqui, apesar de ser importante a gente discutir o assunto, eu, sinceramente, não achei ela muito difícil, assim, né? Porque, pô, instruir a sua equipe de trabalho em relação a sigilo, iniciar o tratamento de menores com autorização dos responsáveis, reencaminhar o paciente ao colega que indicou depois, né? Da realização da sua especialidade, e pagar corretamente o colega em relação de emprego, é meio claro que nada disso vai constituir uma infração ética, né? Daí, pô, revelar sem justa causa ali uma informação, um fato sigiloso referente ao teu atendimento, isso com certeza vai estar ferindo aí o código de ética odontológico, tá? Então, assim, enfim, resposta aqui para esta penúltima questão, letra A. Vamos agora para a última questão deste vídeo aqui, que também fala de algo que é descrito no código de ética odontológico. Então, essa questão, ela fala daquele paciente malandrinho, né, pessoal? Paciente que quer que tu coloque um tempo maior de atendimento, e um tempo de afastamento de serviço que não é necessário. E, assim, o código de ética determina que o tempo de atendimento odontológico, ele seja descrito no atestado de forma exata. Então, se o teu paciente ficou das 9 às 10 em atendimento, deve constar no atestado das 9 às 10. Porque tu não sabe o que o teu paciente vai fazer quando ele sair do consultório, se ele se mete em alguma confusão, isso pode refletir em você. E da mesma maneira, né, se tu conceder um tempo de afastamento que não é necessário, isso pode te causar algum problema. Porque imagina, tu deu três dias de afastamento ali para o teu paciente, e no segundo dia, o chefe do teu paciente vê ele jogando futebol. Com certeza, tu vai te incomodar bastante por causa disso, e não vale a pena tu se incomodar por causa de algo básico desta maneira, tá? E é muito comum o cirurgião dentista receber realmente este tipo de pedido. Mas o que é descrito ali na letra C é completamente correto. O profissional pode conceder sim esse atestado, mas o horário de permanência ele deve ser descrito no atestado de forma exata. E o tempo de afastamento também deve ser aí de acordo com o procedimento que foi feito, tá? E é descrito no Código de Ética Odontológico que constitui uma infração ética, isso está aparecendo agora na sua tela, tá? Mas constitui uma infração ética expedir documentos odontológicos sem ter praticado um ato profissional que o justifique, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade, tá, pessoal? Mas então aqui, questão 40 respondida, né? Alternativa C, opção para a gente assinalar. E por hoje era isso. Muito obrigado a você que acompanhou este vídeo até aqui. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu estou disponível. É claro, né? Eu te vejo na próxima. Até mais. Tchau, tchau.